Dois dos três autores do pedido de impeachment, Hélio Bicudo, um dos fundadores do PT e a advogada Janaína Pascoal, deram uma entrevista coletiva agora à tarde aqui em São Paulo. Jurista Hélio Bicudo, na região dos Jardins, zona sul da capital. Ele, a advogada Janaína Pascoal e Miguel Reale Júnior, que não estava no encontro, elaboraram o pedido de impeachment acolhido e aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Janaína Pascoal disse que ficou satisfeita com o resultado. Eu fiquei muito emocionada. Eu tenho uma paixão pelo poder legislativo. Eu acho que com todo o problema que a gente tem, toda a melhora que a gente tem que buscar, essa melhora está muito relacionada na matéria-prima, entendeu? Nós temos que educar as crianças, mostrar para os jovens, adolescentes, que a política é algo importante, preparar quadros para eles ocuparem esses espaços. Os dois também comentaram os discursos dos deputados na hora do voto. Alguns foram criticados por colocarem argumentos que não faziam referência ao crime de responsabilidade, pelo qual a presidente Dilma Rousseff é acusada e que sustenta a tese jurídica do pedido. Eu não gostei do voto do deputado, não gostei, mas foi o voto que ele deu, entendeu? Como houve outros votos, que agora não me recordo, que não me agradaram. Agora, eu por isso vou dizer que ele não tem uma representatividade, ou que, por exemplo, o deputado que cuspiu nele não tem uma representatividade? A dupla também respondeu às críticas de que o presidente da casa, Eduardo Cunha, não teria legitimidade para a admissão do processo, já que ele é réu na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Eles também comentaram o fato de vários deputados que votaram pelo impeachment também estarem envolvidos em denúncias. Janaina Pascoal e Hélio Bicudo evitaram responder se estão otimistas de que o impeachment vai passar também pelo Senado. Os dois disseram que vão esperar os próximos passos do processo para se manifestarem a respeito. A dupla, no entanto, disse que o documento atual tem total legitimidade para ser apreciado pelos senadores. Eu tenho a tranquilidade e gosto de tranquilizar a população no sentido de que os elementos jurídicos estão ali presentes, claros, evidentes, entendeu? O material que o TCU produziu é, assim, mais do que suficiente para esse afastamento, entendeu? Então, assim, os elementos estão lá. O processo está sendo seguido à risca.